Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse bebezinho aqui, que ele foi chocado dentro desse potinho, tá? Ele nunca viu os pais, não é a primeira vez que eu faço isso, esse aqui no caso é um filhote de agapornis rosei colis, ele tá com aproximadamente aí uns, vamos colocar de 10 a 12 dias de vida, bem pequenininho, e foi através dos meus cuidados que ele nasceu dentro desse potinho mesmo e hoje tá aí seguindo sua vida, tá? Muita gente me pergunta como é que eu faço isso, gente, eu pra falar a verdade é observando, prestando atenção na temperatura, que tem que tá bem quentinho, prestando atenção no filhote, e é assim, é uma dedicação constante, tá? Depois que ele nasceu, eu alimentei ele a cada duas horas, não alimentei de madrugada, tá? Não precisa, mas aí vamos colocar mais ou menos das 6 da manhã até uma meia-noite, eu alimentei ele a cada duas horas, e a quantidade de papinha que eu dei foi o suficiente pra encher o papo dele, certo? Ou dela, não sei, né? É mais um filhotinho que nasceu dentro desse potinho aqui de bolo de pote, então como é que eu faço? Aqui parece que ele tá com as perninhas abertas, mas não é não, ok, ele tá procurando apoio. Então, como é que eu faço? Eu pego o ovinho, vem cá, eu encho esse potinho até essa linha aqui de maravalha, tá? Maravalha, pra quem não sabe, é essa palinha aqui embaixo, é a palha de hamster, você acha em pet shop, casa de ração, agropecuária, desses lugares tem. Então, eu encho esse potinho até aqui em cima com a maravalha, no meio eu faço um furo, ponho o ovo lá dentro e cubro. Depois disso, eu tenho essa tampinha aqui, ó, toda furadinha, eu fecho o potinho, ponho em cima do estabilizador, que é bem quentinho, e espero, gente, quando eu escuto o barulhinho, eles nascem e ficam fazendo um barulhinho de choro, né? Eu abro a tampinha e deixo assim. Certo? Só isso, sem problema nenhum. Eu já peço desculpa aí pra vocês pelo barulho aí de coisa batendo no fundo, e tem um caminhão aqui do lado descendo com a samba. Então, gente, é só isso. Agora, com relação a colocar o potinho, se você não tem estabilizador, pode ser o roteador, pode ser alguma coisa que você consiga colocar o potinho em cima e esquente embaixo, tá? Não precisa virar o ovo, não precisa ficar mexendo no ovo, nem nada. É o jeito que eu faço aqui, sempre deu certo. Não é o primeiro filhotinho que nasce, também não vai ser o último. Os pais deixaram morrer um filhotinho dentro do ovo, eu fiquei com medo de perder mais um. Então, eu peguei e tô cuidando desse bebezinho aqui, ó. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, vocês deixem aí nos comentários, tá? Cuida bem dele, eu faço isso, gente, mas eu tenho tempo pra fazer isso. É a única coisa que eu faço na minha vida, é cuidar dos filhotinhos, ó. Bem saudável, ó, tá bem esperto. Tá abrindo o olhinho já. E essa coisinha rica aqui vai virar um agapornis muito do lindo, né? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar ali onde é que ele tá. Eu não passei pra incubadora, não passei pra incubadora. Ele continua dentro desse potinho com essa tampinha assim. Eu vou lá mostrar pra vocês agora onde é que ele fica. Chegamos aqui na minha chocadeira. É aqui que eu coloco. Eu não coloco um pote aqui ou um pote aqui, tá? Eu sempre coloco só um pote, gente, bem no meio. Eu já até tentei colocar um pote aqui e um pote aqui com ovo dentro, mas não deu certo. Aí tem que ser um ovo de cada vez mesmo, ou no caso, três ovos no máximo dentro de um potinho. Nessa minha chocadeira improvisada. E é aqui, ó. Fica bem quentinho. E é aqui que eu salvo os filhotinhos. Eu vou deixar ele aqui até crescer as peninhas. Tá dando certo aqui. Eu fiquei meio com receio de passar pra estufa. Se bem que é estufa, eu já criei filhote lá desde o segundo dia de vida. Mas, tá aqui. Não esquece de curtir o nosso vídeo se você gostou. Se inscreve aí no canal, gente. Eu mostro aqui bastante coisa, tem bastante novidade, muita ajuda. Tá bom? Os vídeos já ajudaram aí muitas pessoas. Sei que vai ajudar você também. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra receber as próximas notificações. E segue a gente lá no Instagram. Instagram, arrobaversariodasaves. Tudo aparece lá primeiro. E até a próxima.